Eu não quero que tenham que fazer uma viagem tão longa. Se o papai está doente, nós iremos. Meninos, me ajudem com as malas. Quem moraria aqui? Cuidado, testes em progresso. Mãe? Tem alguma coisa errada? As lojas estão fechadas? Olá, tem alguém aqui? Tem alguma coisa estranha aqui. Ele tem um radar sônico. Ele não pode nos ver. Ele só ouve. E ele espera que a gente faça algum barulho. Tio, onde essas coisas estão vindo? Tio, 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 t